Oi, gente! Hoje nós vamos fazer esse gorrinho aqui de boneca com rabinho de cavalo aqui, né? Pra bonequinha que tem cabelinho, que você prende o cabelinho e coloca ele por aqui. Eu fiz esse aqui menorzinho também, ó, certo? E se você quiser pra um gorrinho maior, você aumenta aqui a quantidade de correntinhas, certo? Nesse aqui, eu fiz 20 correntinhas. Nesse aqui, eu fiz 16. 16 correntinhas. E agora, eu vou fazer uma de... Eu vou fazer um de 14, certo? Então, pra você que é iniciante, que quer aprender a fazer crochê e já iniciar fazendo roupinha de boneca, eu vou ensinar pra você como fazer esse gorrinho, tá? Então, você vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. E aí, nós vamos fechar aqui na primeira correntinha que nós iniciamos com um ponto baixíssimo. Vamos fazer uma correntinha, né? Pra subir, já posso segurar esse restantezinho de lã. E aí, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer os meus aqui e volto já. Pronto, gente, eu cheguei aqui no final, fiz 14 pontos baixos. Essa daqui é a correntinha que nós subimos, ó. E o primeiro pontinho baixo é esse aqui. É nele que nós vamos fazer, prender aqui esse ponto com ponto baixíssimo. Pronto, prendemos com ponto baixíssimo. Pronto, certo? E aí, nós vamos subir, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vamos lançar a agulha e no mesmo localzinho aqui que a gente prendeu esse ponto, nós vamos fazer um ponto alto. Então, nós vamos fazer dois pontos altos em cada pontinho desse aqui, porque nós estamos fazendo um aumento, tá? Olha, vai ficando assim, certo? No próximo, eu vou fazer dois pontos altos. E assim, eu vou fazendo dois pontos altos em cada pontinho anterior, até dar a volta completa. Certo? Até chegar aqui. Pronto, pessoal, eu terminei aqui, né? Dois pontinhos em cada ponto e vou encerrar aqui, ó, na terceira, primeira, segunda, terceira, terceiro pontinho, ó. Vou encerrar bem aqui com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos subir, ó, uma, duas, três correntinhas. Vamos lançar a agulha, vamos ir no mesmo localzinho aqui, ó. Vamos fazer um ponto alto. Se você usar uma lã mais fina, o boné vai ficar menor, certo? Se fizer uma lã mais grossa, ele vai ficar maior. Agora, nós vamos aqui... Nós vamos pular essa correntinha aqui, ó, e vamos pra essa. Pular essa correntinha e vamos pra essa. Aqui, vai ajudar a fechar o gorro. Assim, ó. Pular essa e vai pra essa, até dar a volta completa. Até a gente chegar desse outro lado, tá? Bom, pessoal, cheguei aqui, ó. Já estou, estamos na primeira, segunda, terceira volta. Vou finalizar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Assim. Vou subir uma correntinha, duas, três e quatro. Que é pra dar um espacinho, tá? Nós vamos fazer aqui o outro ponto, ó. Vamos laçar a agulha. Vamos pular esse pontinho e vamos pra cá, ó. Uma correntinha pra dar o espaço e vamos aqui. Nós vamos fazer esse trabalhinho por toda a voltinha, tá? Uma correntinha. Laça a agulha, volta no mesmo local e faz um ponto alto. Certo? Certo? Ó, vai ficando assim. Então, pessoal, eu estou encerrando a quarta carreirinha, ó. Olha, eu já marquei aqui. Vou finalizar ela aqui com ponto baixíssimo. Vou subir quatro correntinhas pra dar o espacinho, laço a agulha e volto aqui no mesmo local, ó. Laço a agulha, pulo esse pontinho e vou pra esse, ó, pro início desse Vzinho. E assim, nós vamos trabalhar a volta toda com uma correntinha, dois pontos juntos, uma laçada, pula esse aqui e vem pra esse. Até fazer a volta toda, tá? Pronto, pessoal, finalizei a primeira, segunda, terceira, quarta correntinha. Ou, quarta correntinha não. Finalizei a primeira, segunda, terceira, quarta com essa daqui, a quinta carreirinha. E aí, nós vamos finalizar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Então, vamos fazer uma correntinha e vamos trabalhar ponto baixo, ó. Olha como está. Agora, nós vamos trabalhar ponto baixos. Essa carreirinha aqui de ponto baixo, você que vai decidir a quantidade que você quiser fazer de carreirinha. Porque você pode fazer ela bem maior, se você quiser, ou pode deixar só assim, tá? Nessa daqui, eu vou fazer três carreirinhas de pontos baixos. Certo? Essa aqui é a primeira. Vou fazer essa daqui toda pra você aprender a encerrar lá do outro lado. Nós começamos aqui, ó. Aqui, essa foi a correntinha que a gente subiu, ó. Já fiz o último ponto baixo aqui, aí vou encerrar bem aqui com o ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma correntinha e vou fazer essa carreirinha e mais uma de pontos baixos, encerrando sempre desse jeito, tá? E eu volto pra gente fazer o lacinho. Então, assim, essa volta e mais uma. Estou encerrando aqui a terceira correntinha de... Não, a terceira carreirinha de pontos baixos, finalizando aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Dou mais uma correntinha. Olha, como ficou. Agora, nós vamos fazer o passo a passo do lacinho, tá bom? Pra gente fazer o lacinho, nós vamos fazer o tamanho do lacinho, você faz do tamanho que você achar melhor, né? Esse aqui eu fiz bem grande, mas nessa daqui, como é menorzinha, eu vou fazer um lacinho menor. Ó, então, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pra ver, dez vai ficar muito pequenininho. Onze, doze. Pronto, eu vou fazer de, eu vou fazer de doze, mas você pode fazer de quinze, de vinte, depende do tamanho do lacinho. Você pode fazer menor, com uma lã mais fininha, com a agulha mais fina, só de sugestão, tá? E agora, eu vou fazer mais três correntinhas. Vou laçar a agulha e vou contar. Uma, duas, três. Aqui na quarta correntinha, onde eu fiquei segurando, eu vou fazer um ponto alto. Nós vamos preencher todas essas correntinhas de pontos altos. Só que nós vamos fazer essa volta e mais duas, pro lacinho ficar... Ficar bonito. Eu encerrei, ó. Agora, eu vou virar. Vou fazer três correntinhas. E vou preencher todas essas, esses pontinhos... Aqui, de pontos altos, ó. Certo? Eu vou fazer, terminar essa daqui, fazer mais um e volto pra gente finalizar o lacinho. Gente, eu terminei aqui, ó. Fiz o último pontinho alto aqui, ó, em cima dessa correntinha, tá? Agora, eu já fiz uma correntinha aqui e vamos preencher os quatro lados do lacinho com ponto baixo, pra ele ficar durinho, ó. Nesse espaço aqui, eu fiz dois. Aqui, eu vou fazer um. Fazer dois aqui. Um aqui. E dois aqui pra formar o cantinho, tá? Pronto. Vou fazer uma correntinha. Aí, venho... Pra cá, ó. Os cantinhos, nós vamos fazer todos iguais a esse aqui que nós acabamos de fazer, tá? Vou fazer até o outro cantinho lá, pra ficar mais fácil de você entender. Porque, com esse acabamentinho aqui, o lacinho fica durinho. Ó, mas vamos pra cá agora, ó. Vamos fazer um. Dois. Uma correntinha. Vamos fazer uma aqui. Certo? Pronto, pessoal. Tô finalizando aqui, ó. Aqui é a correntinha que a gente subiu, ó. E eu finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha, né, pra ficar seguro. E vamos cortar. Gente, vai guardar esse... Restinho de lã por aqui, ó. Pode ser com a agulha mais fina. Isso aqui, nós vamos fazer o mesmo, ó. Vamos puxar pra cá. Assim. Vamos cortar. Eu já estou aqui com agulha. Mas, primeiro, nós vamos fazer assim, com o lacinho, ó. Dobrando assim, o assim. E vamos enrolar ele com... Com o lã, assim. Certo? Vamos cortar aqui. Ou, quer dizer, amarrar. A gente pode costurar... Com essa linha aqui. Mas, como eu já preparei a agulha com a lã, então... Eu vou fazer com ela, com a agulha. Nós vamos pregar o lacinho onde a gente começou. Aqui, ó. Ó. Nós vamos pregar assim. Vamos colocar a agulha por aqui. Por dentro. Assim. Colocar bem seguro, né? Pra não cair. Aqui. Vou fazer um demonstrativo aqui, rapidinho. Então, pessoal. Tá aqui o tamanho das... Do gorrinho. Esse daqui... Esse aqui eu costurei aqui, ó. Ele ficou assim. Esse aqui, eu só costurei pelo meio, ó. Né? Ele fica assim. E esse aqui, eu também costurei por aqui, fiz de cores diferentes. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado.